Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui com mais um vídeo com vocês e hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha caixa da Avon. Deixa eu vir aqui, como é que o seu lá não cai. Ó, gente, minha caixa da Avon. Vê se dá para ver escrito Avon aí. Ó, Avon. Tá? Tá? E aqui, gente, eu estou... Deixa eu deixar assim. É... Vou segurar aqui que meu... Meu tripézinho, gente, quebrou. E é horrível você gravar segurando o celular, né? Então, ó, vou mostrar aqui. Eu já abri minha caixa porque eu tive que fazer umas entregas e não deu tempo de eu gravar tudo para vocês. Aqui, gente, eu tenho uma sandália da Grenda, ó, que a minha cliente pediu, encomendou. Não vou abrir, né, porque é dela, ó, tá vendo? Da Grenda. Tem esse perfuminho também. Ó. Esse daqui eu pedi para minha filha Isabelle. Tem esse perfume aqui também, gente, da Luz dos Olhos Teus. O povo gosta muito desse perfume, viu? Tem esse aqui também, que é uma garrafa. Uma cliente também pediu. Tem esses cremes aqui, gente. Nossa, tá ruim, ó, de gravar. Ó. São três. Cliente também pediu. Três. Hidratante. Tem esse perfume também da Luisa Brunet. Ó. Pedido também. Tem também esse creme. Ó. Ele é de coco. Uma loção desodorante corporal, pele seca e extra seca. Esse daqui é 750 ml. Esse daqui é... Para quem tem a família grande, é muito bom pedir. E também, gente, tem essa água micelar... É... É água micelar. Foi pedido também. Tem esse perfume também. De lavanda. Pedido também. Tem esse musk também, que é pedido. Gente, tem esse aqui, ó. Triturador de alho. Esse daqui foi um, foi pedido. E outro é meu. Eu pedi para me ver... Se funciona mesmo, né, gente? Porque... Você fica descascando o alho... Não... É... Ficar... Descascando não. Se descascar, tem que descascar. É... Eu digo assim, você... Ficar... Tem que picar o alho, né? Isso aqui é um triturador. Depois eu vou ver se realmente ele é bom, gente. Esse daqui é meu. Dei uma sacola. Aqui também tem um olhinho progressivo externa. Reparador de pontas. São três dele. Um eu pedi. E dois é pedido. Tem esse aqui também com batijão espinha facial. Esse aqui também é pedido. E também tem rolão, gente. Ó. Rolão. Desodorante. Antitranspirante. Esse daqui não é pedido. Esse daqui eu pedi, né? Porque o pessoal... Sempre vem atrás. E aí... Eu pedi pra mim vender mesmo. Então foi nove que eu pedi. Três, seis, nove. Nove... Desodorante. E aqui também tem um lápis que é pedido. Tem duas bases. Que foi pedido também. Esse daqui é um batom... Não. Esse aqui é um lápis... Lápis labial. Um lápis labial. E dois batons. E esse daqui é um colarzinho. Um kit. Deixa eu ver. Esse daqui é um colar. Que a minha cliente também pediu. E tem esse daqui que é... Uma base também que foi pedido. Então, gente... Esse daqui é meus pedidos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Meus pedidos. É... E... E... E assim, gente... É... Esse pedido aqui foi um pedido, assim... Pequeno, né? Ele deu... 453,61. Aqui tá meu boleto, ó. Um pedido pequeno. É... E assim, gente... É... As coisas da Avon... É... São pedidos, assim... Produtos... Melhor dizendo... Baratinho, né? Pra quem tem uma família, assim, grande... Muita gente que usa muito... É... Perfume hidratante... A Avon tem vários produtinhos baratinhos que são gostosos. Que nem esse daqui mesmo que eu falei, ó. Esse daqui do... Avon Kari. É restauração óleo de coco. Ele é cheirosinho, bem gostoso. Pra quem tem uma família grande, né? Que... Usa todo mundo junto. É bom tá sempre comprando. Esses que já... Que rende mais, né? Porque tem os menores. E tem esse que é de 750 ml. E também assim, gente... A... A sandália... Eu nunca comprei, né? Da... A sandália sem da Avon, não. Porque eu ficava com medo de pedir... E de vir errado. Mas não, gente. Veio certinho. A cliente pediu o número 37, ó. O número dela, preta. Veio certinho. Essa é a segunda... Terceira sandália que eu vendo da revista. Veio certinho as três. No outro, meu pedido foi um... Essa mesma pessoa que pediu essa sandália, pediu pro filho dela uma sandalinha. E uma outra cliente minha também fez um pedido da... De sandália também. E chegou certinho, gente. Tipo, pinco, segue assim. A Avon tem coisas que a gente pede e não vem. Que nem teve uma menina também que pediu uma escova e pediu um potinho. Também não veio. Teve uma que pediu uma... Uma cinta. Um short parecendo cinta. Também não veio. Então, assim. A Avon é baratinho tudo, mas tem muita coisa que a Avon não manda, gente. Você pede e não chega na caixa. Então, gente. Esse é meu vídeo de hoje. Que eu queria compartilhar com vocês a minha caixa de pedidos da Avon. E espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo. Dê o joinha. Deixa o joinha, gente. Que é muito importante. Porque você assistiu o vídeo. Dá lá um joinha pra gente. Que isso ajuda muita gente. Então, eu vou ficar por aqui, gente. Com esse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.